Foi só por amor E nunca te menti Mostrei ter mais respeito Do que tu por mim Agora descobri Que é melhor viver sem ti Porque a mentira destruiu O nosso amor Oh, uma mentira Tudo o que eu vi no teu olhar Uma mentira Uma mentira Tudo o que eu vi no teu olhar Uma mentira Essa minha dor Vai terminar aqui Já não há no meu peito Um lugar para ti Esquece o meu amor Porque eu já te esqueci Nunca mais te aceito Acredita em mim Agora descobri Que é melhor viver sem ti Porque a mentira destruiu O nosso amor Oh, uma mentira Tudo o que eu vi no teu olhar Uma mentira Uma mentira Tudo o que eu vi no teu olhar Uma mentira Uma mentira Uma mentira Uma mentira Uma mentira Uma mentira Eu te quero Obrigado.